Neste dia 2, o Santuário Paróquia de São Francisco preparou uma programação especial para todos os devotos franciscanos. Logo mais, o Frei Edson fala a respeito desta programação tão especial. Frei, entre 2 e 3 de fevereiro agora, teremos uma programação muito especial para os nossos romeiros devotos de São Francisco, correto? Isso mesmo. No dia 2 de fevereiro, no dia que a Igreja celebra a apresentação do Senhor, o dia de Nossa Senhora das Candeias, nós vamos ter a Missa da Benção das Velas, dia 2 às 19 horas, na Igreja de Nossa Senhora das Dores. E a gente convida a você que puder participar, levar sua vela, seguindo os protocolos, e participar da Santa Missa, da Benção das Velas, nesse dia de Nossa Senhora das Candeias. Lembrando que é uma tradição na Igreja, esse dia, a Benção das Velas. Infelizmente, as pessoas estão deixando de acender as velas nesse dia, mas a gente enfatiza a importância de acender a vela nesse dia, porque lembra a luz de Cristo na vida da gente. Cristo que é a nossa luz, que vem iluminar a todos nós. Então, nós vamos ter essa Missa às 19 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, cada um leve a sua vela. E depois da Santa Missa, nós teremos a adoração ao Santíssimo, até a meia-noite. A gente rezar, pedir ao Senhor que afaste de nós essa pandemia, está muito forte ainda. Pedir ao Senhor que Ele olhe com misericórdia para todos nós. E também, essa adoração será um momento de agradecimento. Agradecer a Deus pela Romaria de São Francisco, que mesmo com essa pandemia, muitos romeiros vieram visitar São Francisco. Então, nós queremos agradecer a Deus, através desta adoração ao Santíssimo, que vai até meia-noite. E aí, no dia 3, na Basílica, nós teremos as Missas do dia, em homenagem ao dia do Romeiro. Então, também você pode participar, quem não puder ir, acompanha pela internet. E essas Missas do dia 3, em homenagem aos romeiros, agradecendo a Deus por todos os romeiros que visitam São Francisco, que são aqueles que estão em casa, mas que acompanham pelos meios de comunicação, estão ligados ao Santuário. De qualquer forma, pelo rádio, pela TV, mas estão ligados, vivendo esse momento de fé. E nós queremos agradecer, de coração, a todos os romeiros. Porque é a expressão de fé da nossa igreja, aqui em Canindé. O romeiro que vem com tanto sacrifício para visitar São Francisco. Nós queremos agradecer a todos os romeiros, pela sua presença, pela sua fé, pelo seu jeito de enxergar a vida. Porque é uma pessoa que enxerga a vida com esperança. Então, nós queremos agradecer a Deus por cada romeiro que está ligado ao Santuário. E de 3 a 11, a nossa homenagem à Nossa Senhora de Lourdes. A imagem da gruta, uma imagem que é muito visitada pelos romeiros. Então, esse ano, o Santuário organizou um novenário em honra à Nossa Senhora de Lourdes. De 3 a 11, no horário das 18 horas, lá na quadra da gruta. E é um momento especial da gente render louvores à Mãe de Deus, à Nossa Senhora da gruta. Aquela água que o romeiro pega com tanta fé, aquela água abençoada, que leva para casa, que usa em casa. Então, nós vamos ter esse momento de fé e de oração diante de Nossa Senhora de Lourdes. Neste momento, eu quero agradecer a Deus por cada romeiro que chegou aqui ao Canindé. Por cada paroquiano que vive também essa dimensão de fé. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A saudação franciscana de paz e bem. Amém. 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 Amém.